Galera, estamos iniciando a nossa pescaria, acabamos de cair no rio. O japonês jogou a estiquezinha, caiaqueiro pescador. Cara, ele pegou o lambari, velho, e deu um arremesso. Olha ele. Peguei com o lambari. Cara, o japonês pegou um lambari, na artificial, jogou lambari e pegou um peixe, e é bom hein, japonês? É dourado, é dourado. Você confirmou? Ah, escapou, cara. Não, não escapou nada. Tá pego. Que peixe que é esse, cara? Será que é uma jiripoca? Sei lá, cara. Não pulou? Foi no lambari, velho. Tá cheio de lambari, você viu? É dourado. É louco. Cala, que não acredito, cara. Você tava filmando? Tô filmando, pô. Ele pegou o lambari, velho. Olha que pulo, velho. Que cagada, velho. Que cagada, foi massa, hein? Essa foi massa. Essa já merece. Merece o que aí? O cara já merece. O cara já merece. O cara já merece. O cara já merece. Desculpe, claro, para começar o vídeo. Música Olha tem, elas estão ali velho Olha lá Cheio delas lá na frente lá japonês Eita japonês Cê tomei a isca Música A CIDADE NOVA Vamos lá. 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 Eita porra. Perda. 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 Ai meu Deus, olha o rolo, olha o rolo, rapaz, a isca dele está enroscada debaixo do meu caiaque. Ai meu Deus do céu, cadê sua vara? Está aqui. Cara, não estou entendendo mais nada aqui, velho, estou entendendo mais nada, olha onde está sua vara aí, olha, puta que pariu, três passadores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Apeguei japonês, dá pra falar que não teve peixe na pescaria, um que eu peguei no anzol de galho e esse, eita peiga doidão, passar aqui em baixo vai enroscar em tudo lá velho, Olha que merda, olha que merda Olha lá, vai enroscar em tudo lá Olha que merda Olha que merda Caraca Essa é o trance bem doido Imagina se pega mais um metro de água e fica, aqui é uma curva, a água é rápida Pega mais um metro de água e ela tá lascando, ai minha canela, ai 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 Porra Porra Apeguei 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 Obrigado. Obrigado. Tem um pau bem aqui no meio. Ah, que perigo. Ah, garoto. Caralho, é um matagal o nosso campamento, hein? Cara, a pescaria hoje foi difícil. Vocês viram aí? Eu estou tentando faz horas. Tive algumas ações, mas não foi fácil. Caraca, velho. Tá mó mato, né? Olha aí, uma cega que criou aqui, ó. No lugar de eu pôr minha barraca, vai ter um carrapato velho lascado aqui, bicho. Vou ter que barrer esse quintal aqui, bicho. Vou ter que fazer uma vassoura. Cara, se eu for fogo hoje, não sei não, hein? Choveu muito. É pra defumar ou é pra assar a carne? Ó, a galera disse que tinha deixado um carvão aí, velho. Carvão onde? Carvão não é lenha? Não, carvão. Galera que veio aí falou que deixou um carvão. Será que não tá lá no... Aqui no cantinho lá ou não? Nosso mocó. A gente tem um mocó aqui que a gente esconde a churrasqueira. Se você quiser vir aqui no nosso acampamento, pode até usar a nossa churrasqueira, só não leva. Ah, a galera guardou o carvão. A galera disse que ia falar. A galera já entendeu o recado, ó. Olha que massa. Isso aqui é legal, velho. Sério, japonês. Isso é legal. Os caras já descobriram a nossa churrasqueira. Tem uma pinga que a gente guarda de reserva aqui, ó. Isso aqui é uma pinga e a nossa churrasqueira. É uma churrasqueira que quando a gente vai assar mais coisas a gente deixa ela armada aqui. Aí a galera que tá vindo acampar usa e deixaram um carvão pra nós, cara. Que massa. Gostei. Se quiser usar o nosso acampamento pode usar, beleza. Limpa e deixa um carvãozinho pelo menos, né. E não rouba a nossa churrasqueira, hein. Nem a nossa mesa. Pensa no caboclo. Esse japonês suou pra trazer essa mesa aqui, hein. Mas tamo ricos, hein. Qualquer hora dessa a gente vai fazer um assado nessa mesa aqui, o japonês. Sério mesmo. Um frito. Um frito, né. Mas ela tem um buraco no meio. Vai fazer frito como? Você joga ali e a gordura vai escorrendo. Ah, sim. Mas vai ter que trazer um trem para arear ela, bicho. Aí tá um ferrujo velho lascado. Mais papo. É, né. Bom. Bora armar esse acampamento. Vou varrer esse quintal aqui, véi. Sério mesmo. Ô japonês, toma um gordo da pinga que tá aí há dois anos ali. Tô louco. Toma aí, véi. Tá nem abrindo o bagulho. Seus fãs vão gostar. O japonês que gosta da pinga. Puta, tá o querosene pulo, cara. É pinga, véi. Tá dentro de uma garrafa. Não tem como ela. Não é bonito esse acampamento aí? Cadê o som, maé? Será que vai chover? Calma, viu? Não é bonito assim. Caramba. É calma, viu? 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 É calma... É calma. Vamos lá. Vamos lá.